A agência trouxe uma proposta que foi amplamente discutida com a sociedade. Nós estivemos no Senado Federal, inclusive, em algumas reuniões na casa, com senadores em algumas comissões para poder explicar essas medidas. Elas visam diminuir a pressão sobre os custos que as empresas aéreas têm. O transporte aéreo no Brasil ainda é relativamente caro. Essa regulação ainda vigente da agência, que obrigava todo passageiro que comprasse uma passagem aérea a ter ali embutido, como uma venda casada mesmo, 23 kg de bagagem para o transporte doméstico e duas peças de até 32 kg para o transporte internacional, isso lhe trazia um ônus e isso vinha revertido no preço. A gente sabe que todos os passageiros pagam pelos 23 kg embutidos na passagem, quer queiram fazer uso desses 23 kg ou não. Por que 23 kg? Por que não 18, 10, 15? Nos nossos estudos que nós levantamos, os passageiros, quando despacham bagagem, despacham em média 12 kg. Segundo as regras ainda vigentes, os passageiros têm um limite de até 5 kg para transportarem bagagem de mão. Então a agência garantiu que os passageiros terão uma franquia mínima de 10 kg de bagagem de mão e agora as empresas poderão decidir se oferecem ou não a bagagem despachada como franquia embutida no preço, se cobram isso separadamente, se vão cobrar, se oferecerem, vão oferecer 10 ou 15, 20 ou 23 ou mais do que a regulação nossa impunha. E com isso as empresas vão passar a poder concorrer, não só pelo preço do transporte de A para B, mas por serviços diferenciados que tendem a conquistar públicos diferenciados também. Não gosto da ideia porque a fala de dizer que vai baixar a passagem, eu não tenho como quantificar isso. Eu acho que não é o momento, eu acho que não cabe, eu acho que a gente já paga muito caro aí para estar usando as companhias aéreas, eu acho que isso tem que ser gratuito. Eu que viajo com o filho, a gente sempre leva muita bagagem, né? Então isso, de certo modo, se inviabilizaria. Eu penso que nós precisamos discutir com muito cuidado, foi isso que eu propus aos dirigentes da ANAC, primeiro discutir aqui mais exaustivamente. Todos nós sabemos que no Brasil nós pagamos a passagem aérea mais cara do mundo. Todos querem uma resposta para isso, eu tenho procurado ajudar. A ANAC vem com uma mudança, que pode ter lá os pontos de tem, muito positivo por um lado, mas que nos deixa numa insegurança absoluta. Cobrar agora por passagem, por bagagem, além da passagem. E dizendo que isso é uma vantagem. Num país continental como o nosso, onde temos voos enormes, longos, e o número de companhias aéreas é tão restrito. O que nós tivemos de concreto foi diminuição de voos. Isso encareceu a passagem, dificultou o ir e vir das pessoas. A franquia de bagagem é um ponto. Há 19 outras medidas que inovam, que trazem grande nível de proteção. Elas foram estudadas com base nas principais reclamações e denúncias, queixas que a agência recebeu ao largo de mais de cinco anos. Então, há uma série de dispositivos dessa nova resolução que visam trazer e resolver os problemas que vinham se verificando para os passageiros no transporte aéreo. A gente espera que isso venha a trazer maior pacificação social. Hoje é grande o número de pessoas que têm que recorrer ao judiciário para ter o seu problema resolvido. O decreto legislativo foi mais no sentido de parar para se fazer uma discussão clara, porque um país continental como nós precisa do transporte aéreo com um preço justo, com ofertas boas. E acho que a ANAC tem um papel importante a cumprir o respeito. As pessoas trabalham na ANAC, mas acho que está faltando maior diálogo, especialmente com o Senado Federal. A ANAC tem um papel importante a cumprir o uso do transporte aéreo.